O bagulho é o seguinte, vamos para a segunda semifinal, então encosta pra cá, Nicholas Walter e WM! Muito barulho para Nicholas Walter e WM! E aí rapaziada, não, não, aí vocês estão de tiração. Muito barulho para Nicholas Walter e WM! Porra, obrigado, porra, valeu, hein, obrigado, obrigado. É isso, tô relembrando quem começa. Nicholas Walter começa, é o Hard Mode, 60 segundos, as palavras trocam a cada 5, um total de 12 palavras, pra você poder brincar e exterminar o seu adversário, certo? E aí, DJ Duda, tudo no seu nome, daquele jeito. Aí, rapaziada, a gente vai quebrar o script, vai puxar o grito de novo aqui, ó, porque o bagulho é o seguinte, a gente precisa de vocês assim, ó, a gente precisa assim, ó, Vocês veio pra gritar, vocês veio pra assistir, se liga só que eu vou falar essa no free, porque é assim, parceiro, é um grito pra deixar geral animado assim, ó, assim, ó. Vocês vieram pra assistir ou vieram pra gritar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer pra matar! Vocês vieram pra assistir ou vieram pra gritar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer pra matar! E vem o Uou, 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 E aí, 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 aí. Imagina em 3, 2, 1, mais um assunto, sei que sigo, prossigo no instrumental, hip-hop inclusive já tem uma função social, mas na verdade eu já sigo tranquilo, então pode ver qual é. Sabe que dentro do hip-hop eu sempre vou ter que meter a colher. O Nikolá volta e não para rimando nesse instrumental, hip-hop no planeta todo é muito foda no ocidental ou no oriental. Imagina o rap japonês, sabe né mano que a rima já inspira O moleque sonhador cujos olhos no sonho já vira Eu sei que eu sigo mano, com conceito, coração já batido o peito Sempre rimando em cima do palco e demonstrando todo o meu respeito Mas eu rima como eu posso, e sabe que eu chego é um páreo duro Não fico em cima do muro, no horizonte é onde eu vi meu futuro Estou rimando da melhor maneira, eu não tô nessa jaula O aluno virou um professor que pro próprio aluno já deu aula Mas eu faço a rima, não ensino, até porque minha rima tá fixa Hip hop fatiado para todos, igual uma fatia de pizza Já confio na rima, já chego toda hora mantendo a postura Sei que tava indo, nunca foi documento, mas agora eu tô na altura Sempre rimando e trazendo argumento, por isso que eu tô nesses climas Flowmétrica, presença e uma porção de rimas Eu volto malo seguindo, na rima poética Aparência não é nada, mas o assunto é trap, é estética Por isso sigo como posso, aqui nesse show Falte em degola, degola, joga bola, eu marco o gol Explosivo Daquele jeito, mas aí WM, você tem 60 segundos para este hardball As palavras mudam a cada 5 segundos Vai, rimas em 3, 2, 1, tempo! Ideia não acaba, qualquer palavra nesse instante Minha rima é pesada igual um elefante Nunca fico ofegante, raciocínio é lógico Nem me sinto como um animal preso lá no geodógico Natal, ô meu parceiro, se é cabra da peste Natal fica a família, aproveita o nordeste E lá aprendi a gramática Pensa que nordestino é burro, lá tem os mais inteligente em matemática Rap não fica no anzol Igual o chorão, procuro ter o meu lugar ao sol Porque se eu subir não vai ter um problema Eu sou sanceia, cavaleiros, eu que defendo a cena Suave, a rima é distinto, eu sinto Porque se entra na minha mente, se perde no labirinto Ele é deserto, você vai ficar no caso Sua mente é um deserto, meu rap virou morrado Ei, ô, eu vou trazendo na postura Até porque a rima sempre tem a largura E eu aprendi na aula a ser um bom MC Comendo um hambúrguer e parando pra ouvir Quem dava pra ensinar, quem dava pra aprender Os versos vem na mente, é o flow, é o R.A.P Eu faço numa palavra o que você não faz em duas O seu spit flow não é o mais rápido das ruas E aí, caralho E pra quem não sabe, muito louco, muito louco De novo Outra vez Muita merda E pra quem não sabe, é muito engraçado Porque pra nós aqui, o cara dá uma rimada no spit flow É muito louco, a gente chama de spit flow Mas na FMS, os caras chamam de doble tempo, tá ligado? Doble tempo Aí tem os caras que rimam aí nas loucuras, triple tempo Né? Foi essa metralhadora E você acompanhando tudo isso, na câmera da turma, não viu o modo Entendeu? Essa câmera é a melhor do mundo Seguinte, meus jurados, já temos aí a decisão dos jurados? Tá tudo aqui no nome deles, ilusão Temos, temos Então é o seguinte, vamos lá Vamos Jurados em 3, 2, 1 Opa É isso mesmo, é isso aí 3 votos para Nicolás Walter E vamos pra cima 1 a 0 Nicolás Walter Daquele jeito, daquele jeito Daquele jeito, vamos que vamos E é isso, quem terminou, começa E agora nós temos um minuto de tema Daquele jeitaço Iniciando com o meu parceiro WM Daquele jeitaço, ele terminou Ele que volta começando É isso, é isso, é isso, é isso Se você quer ver o bagulho acontecendo da melhor maneira possível Sabe o que você vai fazer? Você vai tirar sua mão do bolso Você vai passar o back mão no tamanho e vai levantar a mão pro alto, demorou? É isso que vocês querem? Aí, ó Mata ele Rimas em 3, 2, 1 Vários que me questionam sobre a arte Eu penso sério Quando você pega a palavra Encaixar numa frase em rima Qual será o critério? Mais fácil minha arte Não julgo jurado Até porque eu não quero ser julgado Só que de morte você tá jurado O caminho da morte Hoje foi encontrado Porque minha arte É sempre fazer rima Pegar o meu passo Em vários caminhos Cortar as minhas pernas Cortar os meus braços Eu pintei com a boca A arte é de coquinho Por isso que eu sigo Aqui fazendo Eu tô tipo um aleijadinho Porque eu sou mestre Eu sou ambidesto Mas mesmo sem perna Eu não me perco no caminho E eu faço essa arte Faço a parte Na sessão Muita gente pensa que é vandalismo Você olhar na rua E encontrar uma bichazão Toda bichazão Defende seu direito Por isso que eu vou fazendo Isso e o respeito Até porque eu sou É o bicho Eu não tô no lixo Eu sou o grapicho Quem é rua vai entender Por isso que eu trago no instrumental Tem muito MC Bichador de rodapé Mas não tem a sua fé Pra subir em cima do verão Eu vou seguir fazendo Até de manhã Cultura de rua Rap é ritmo Hipolesia Mas se você tirar o ritmo É poesia no slam E acabou Isso, daquele jeitaço Agora temos mais 60 segundos De um tema Bem específico Para Nicolás Walter Vamos ver o que você vai fazer Ok Daquele jeito Aí, aí, aí Daquele jeitaço Joga sua mão pro ar Joga sua mão pro ar Rimas em 3 2 1 Tempo Mas vamos uma vez rimando Eu sei que agora você Talvez me teme Na verdade da Premi Nicolás Walter da Silva Não tá nesse quase Passando de fase Igualzinho o videogame Na verdade eu sei que você apanha Em cima do que sale Pois a gente nunca barganha E na verdade eu vim pra te falar É que eu gosto de R.A.P. Vida não é G.A. Eu nunca preenvisei de manha Veja como eu chego tranquilo Na verdade se a vida é uma corrida Eu que faço partida prole E nesse caso mano Sabe que eu nunca sou raso Porque se o papo é videogame Eu tô na posse do controle Veja como eu chego tranquilo Sempre rimando E sabe que eu não paro Sem deixar para depois Yo No Ineleven eu corria na R.U. Hoje em dia é FIFA É só R.2 Por isso eu fico tranquilo Fazendo o que eu posso Na verdade não é meu mano Eu não quero um trambique E todo mundo acha que o videogame Não é nas ruas E que é só um assunto geek Mas eu sei que isso é muito diferente Por isso que eu chego Mandando no improvisado Assim como o freestyle Existe o free fire O jogo incrível O que anda mudando A vida do favelado Não tô falando do medo E eu não tô na base mano Sempre rimando Já era isso é poético Inclusive eu sei diferenciar A vida real de um videogame Onde é apenas cibernético Mas eu fiz minha rima Que é verdadeira Pronto para gostar Que eu não tô de brincadeira Eu peguei o modo Que existia dentro do filme Eu trouxe pra vida real Fiz minha vida uma carreira Veja como eu volto Eu tô tranquilão Videogame e realidade Sempre faço essa comparação Aquele jeito Muito valeu rapaziada Não sai a rapaziada Já se manifesta Olha como é que ele já vem Rapaziada já se manifesta Rapaziada já se manifesta Olha na moral Tá lindo a vibe de vocês Tá muito foda Muito obrigado mesmo Verdade É isso Meus queridos amigos jurados Já temos a opinião de vocês Já temos aí Já tá definido Então vamos pra cima Por favor E isso pode ou definir Um finalista Mas o finalista Que vai batar Com essa fera aqui Ou terceiro round Posso pedir? À vontade Então vou pedir aqui pro jurado Pra gente ser mais delong Chega rapaziada 3, 2, 1 É isso aí Então vamos ter o terceiro round Papai Terceiro O que é isso aí Quais out Quais out Que é isso aí Ai 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 Que bonitos e maravilhosos Fazendo uma notícia da prova No beat do DJ Duda Daquele jeitaço Levanta sua mão pro alto Passando ele já Daquele jeitaço Agora é bate e volta 5 entraram Bate e volta Sanguinolência 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 É o soluciondo FMS Mas em 3, 2, 1 Tempo Além de técnica é coração Além dessa imaginação Uma feiticeira, um guarda-roupa, um leão Te mando de volta a ponta dimensão Eu trago uma comparação Que me lembrei até de um filme Mas a cada segundo eu tô te enfrentando Meu pistário não te oprime É muito mais do que isso que liberdade Eu tenho toda a criatividade Pra enfrentar o WM Eu sou o NW Em plena cidade A gente vai duelar Agora é agora e aqui Quem souber usar as palavras Vai ser o melhor MC Então falar pra você usar Minha mente é um dicionário Cê falou que se perdeu Que cê entrou no armário É tipo Nárnia Por isso eu vou rimando Não a juba Eu sou demais Pro seu quintal Não encosta na minha juba Tranquilo Quem vacila o Aques é Cicala São animais fantásticos E os animais fala Até porque tem muito animal Que tem argumento O presidente é humano Mas a mente é de jumento A mente é de jumento E a mente é sem sussurro E eu concordo contigo No momento que o presidente é burro Mas a gente chega agora E já fala de novo Quem votou nesse arrombado Fazendo rap Mudando a mente do povo Votando a mente do povo Por isso mesmo que eu li a bula Até porque eu tô consciente Quando eu clicar na urna Eu sou branquinho Dei separado Igual uma esponja da turma Então pra honrar ele Eu voto no Lula Talvez um dia o rapper Vire um político no esquema Pra derrotar o sistema A gente tem que entrar no sistema Talvez um dia a gente seja político Na rima que der bola Aí vote no Valdina Silva Hip Hop nas escolas Hip Hop nas escolas Uma causa social Imagina você tendo aula Escutando um instrumental Imagina a professora rimando e cê pulando alto Sou o vírus do sistema Sou o troia do planal Realmente é Hip Hop nas escolas E cê mano instrumental Inclusive agora eu lembrei do som Do Mano Brown Talvez os caras não saibam Como que é caminhar Com uma mira na testa E sem um professor Para te ensinar Tu não sabe o que é caminhar Com um professor pra ensinar Imagina a sua mente na mira de um HK Que é meu flow pra disparar E eu vou te explicar Rio de Janeiro Se isso vier é só parar Parapapapapá Só parar Parapapapá Só parar Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma É só parar Parapapá O original nunca foi clone E eu entendi que a maior arma da minha vida sempre vai ser o microfone Aqui não é Parapapá Agora eu tô de mito Parapapapá vai virar rei voo Quando a gente rimar no beat As vozes não se calam Palavra vale o tiro Microfone é a arma Mas sabe por que eu não aponto pra ti minha arma? Porque o tiro que te machuca vai afetar meu karma Ave Maria Faz barulho Porra Puta que pariu Puta merda Ave 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 Meu Deus do céu Parabéns 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 E você acompanhando tudo isso aqui Na câmera da Tu não viu mó Tá FMS Brasil Eu só tenho a agradecer a esses MCs Por entregar isso pra gente Por fazer a gente ter a possibilidade de assistir uma parada como ela Deus abençoe a FMS Urban Rusters E todas as batalhas de freestyle do cenário nacional E queremos sim, como foram dito nos argumentos aqui nas escolas Cada vez mais salvando a vida de jovens E precisamos cada vez mais disso Certo? E quando for votar, vota certo Para não dar merda E já falaram que temos o resultado E esse resultado definirá o finalista que vai batalhar com esse cara aqui Esse jovem aí Esse jovem de nariz e dentes milagres Que maravilha O bagulho é o seguinte Pede aí com ele, fica à vontade O negócio é o seguinte, jurados Vamos definir o outro finalista agora em 3, 2, 1 WM para a grande final Contra o J.A.P. Muito barulho para o Nicolás Valter O que aconteceu aqui? O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado.